Este é o terreno que deverá receber o parque público do bairro Tribes. Vai ficar bem na frente dessas unidades habitacionais que já estão sendo construídas. O problema, segundo os moradores, é que a promessa do município foi de começar o parque junto com as moradias. Mas até agora, a obra do parque não teve início. A Prefeitura Municipal de Blumenau está botando mais 100 famílias, já botou 200 e poucas famílias lá no outro condomínio e não investiu nada no Tribes. Não foi feita uma sala de aula, não foi feita uma creche, não foi feito nada. A contrapartida, a Prefeitura Municipal ia fazer a área de lazer. E também está deixando de fazer e o medo da comunidade é que não vai sair essa área. 15 anos foi comprado este terreno para a nossa praça aqui. Eu plantei árvores frutíferos, fiz mudas, já estão adultas, já estão... e cadê a praça? O projeto é para que a área de lazer tenha 2 mil metros quadrados, com atrativos como pista de caminhada, quiosques e quadras de esportes. E justamente esta imagem que, segundo os moradores, deveria estar nesta placa, que está fixada no terreno do futuro parque. Justamente para demonstrar para toda a comunidade o que realmente está sendo feito, né? E não o que eles colocaram ali que não demonstra nada, né? Prometeram uma placa, né? E na realidade foi colocada outra, que não tem nada a ver com o que eles tinham prometido anteriormente, né? O vereador Beto Tribes apoia os moradores que cobram explicações da prefeitura. O parlamentar conta que, em março do ano passado, a comunidade apresentou as prioridades do bairro. E agora, aguarda investimentos. Não tem nenhuma manifestação contrária às famílias que vão vir a habitar, mas sim uma manifestação exigindo que o executivo cumpra com o que comprometeu aqui com essa comunidade. O Poder Público assumiu com a comunidade do Tribes, que estaria instalando uma praça nessa localidade. Assim, no mesmo momento que começasse a construção dos condomínios, a praça também estaria sendo instalada. E o prefeito não comparece na comunidade para dar explicações, não comparece às reuniões no qual ele é convidado. Ele fica transferindo as reuniões, transferindo as agendas. Infelizmente, mais um ano está se findando e o prefeito não vem dar as explicações necessárias à comunidade. Em forma de protesto, os moradores já colocaram faixas em frente às novas moradias e prometem para este sábado pela manhã uma manifestação no local. A festa da promessa começa às 8 horas da manhã, vai ter costela, fogo de chão, vai ter passeata, vai ter o povo todo do Tribes está sendo convidado, vai ser convidado em outros órgãos de imprensa também, estão convidando pela TVL. E o quanto mais gente comparecer, melhor, para nós mostrarmos para o prefeito que nós estamos descontentes com a administração municipal.